Música Olá amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de plenárias. Os momentos de destaque nas sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, o que você já viu em direto do plenário, quartas e quintas-feiras, ao vivo. E você já ouviu os principais momentos dos nossos encontros de final de semana aqui na TV Justiça. Hoje em destaque as sessões dos dias 15 e 16 de fevereiro de 2012. Uma característica desta sessão, ou melhor, destas duas sessões, Terina, que vem se repetindo ao longo deste início dos trabalhos, deste primeiro mês de trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal, é que os temas que têm vindo a julgamento são de extrema importância, muitas questões doutrinárias e jurídicas em discussão, o que faz com que nós tenhamos praticamente duas sessões de discussão para a resolução dos temas. Até mais no caso deste último processo, já que ele foi iniciado, na verdade, no ano passado. É, veja, nós temos temas de grande repercussão e que, na sociedade como um todo, e temas que geram uma ansiedade muito grande por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Semana passada tivemos uma definição sobre a atuação do CNJ em face da apuração de infrações disciplinares de magistrados. Tivemos a confirmação da constitucionalidade da lei Maria da Penha, para aqueles que tentavam imprimir uma ideia de inconstitucionalidade por aviltamento do princípio da isonomia, e isso o Supremo acabou decidindo que não há qualquer prejuízo ao tratamento isonômico entre homens e mulheres, como a lei Maria da Penha. E essa semana é uma definição também muito importante, principalmente para aqueles que pretendem se candidatar a eleições municipais neste ano de 2012, com a definição da constitucionalidade da lei da ficha limpa e a retroatividade dos seus efeitos para fatos e atos pretéritos à sua publicação. Exatamente, três semanas sucessivas de temas importantes e extremamente debatidos no Plenário do Supremo Tribunal Federal. E o destaque da semana, exatamente como já disse a Karina, foi lei da ficha limpa. Aqui tivemos a apresentação do voto vista do ministro Dias Toffoli na ADC nº 29, Ação Declaratória de Constitucionalidade, ADC nº 30 e Ação Direta de Inconstitucionalidade, 4.578. Todos os processos de relatoria do ministro Luiz Fux. No caso da ADC nº 29, a ação foi proposta pelo Partido Popular Socialista, o PPS. A ADC nº 30 foi apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E a Ação Direta de Inconstitucionalidade, 4.578, pela Confederação Nacional das Profissões Liberais. Todos os temas aqui tratam exatamente da lei da ficha limpa, como já dissemos. No caso da Ação Declaratória de Constitucionalidade da Íntegra da Lei Complementar nº 135, de 2010, o número da lei da ficha limpa, o PPS afirmou a existência de relevante controvérsia judicial sobre a aplicabilidade da lei. E isso sustentou que a aplicação desta lei sobre atos e fatos passados não contraria os princípios da segurança jurídica sob argumento de que o parágrafo 9 do artigo 14 da Constituição prevê, sim, margem de liberdade para o legislador ordinário dispor sobre hipóteses de ineligibilidade, novas hipóteses, observado o requisito vindo a pregressa do candidato. O tema central na lei da ficha limpa. Tocando no meu descalino, como vimos na semana passada em outro processo, a existência de controvérsia nos tribunais é um requisito para a apresentação das ações declaratórias de constitucionalidade só para começo de conversa. É, o que para uma ABC, uma ação declaratória, poder ser proposta no Supremo Tribunal Federal, o requisito primário é que nós tenhamos diversas decisões judiciais confutantes, ou seja, um do juiz entende que a lei é constitucional, o outro decide que é inconstitucional, e aí uma ação declaratória de constitucionalidade é proposta no Supremo para que a Suprema Corte Brasileira decida de direito se aquela lei é constitucional ou não. Há decisões tomadas em sede de ação declaratória de constitucionalidade, assim como nas ações diretas de inconstitucionalidade, a gente sempre diz aqui, tem efeito vinculante. Uma vez decidido pelo Supremo que a lei é constitucional, nenhum juiz de todo o Brasil, nenhum magistrado, nenhum outro tribunal, poderá decidir de forma diversa por conta desse efeito vinculante. O julgamento foi retomado esta semana com o voto vista do ministro Dias Toffoli. O início foi em novembro do ano passado, com a apresentação do voto do ministro relator Luiz Fux e do ministro Joaquim Barbosa, que balizaram, de certa forma, os dois votos, as votações que aconteceram já a partir do voto do ministro Dias Toffoli. Como foram esses votos, Carina? O voto do ministro relator se deu em novembro e houve um pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa e retomou-se o julgamento com o outro voto visto do ministro Dias Toffoli na sessão de quarta-feira agora. Como o ministro relator, a lei seria constitucional, mas ele deu parcial previmento a essas ações declaratórias de constitucionalidade porque ele entendeu por dar uma interpretação conforme em um determinado dispositivo que entendia o ministro que a sanção aplicada pelo legislador àquele candidato que tivesse sido condenado já ou por conta de uma decisão colegiada ou no trânsito em julgado de uma sentença, somar-se a esse fato mais oito anos de ineligibilidade seria uma penalidade demasiadamente estrela, vamos dizer assim, muito grande. Então, ele acreditava que isso deveria ser descontado no momento após a condenação e entre a condenação e o trânsito em julgado, na verdade. Então, ele deu essa interpretação conforme. Já o ministro Joaquim Barbosa, quando trouxe em dezembro o julgamento novamente em discussão ao plenário do Supremo Tribunal Federal, decidiu pela integralidade da constitucionalidade da lei da fecha limpa sem qualquer observação, então apenas neste ponto em que ele não deu a interpretação conforme o dirigido relator, mas ambos, o ministro relator, o ministro Joaquim Barbosa entendiam que a lei era constitucional. No voto deste apresentado, na sessão da quarta-feira, o ministro Dias Toffoli primeiro conheceu em parte a ADC nº 30. Vamos rever nesse trecho inicial do voto do ministro. De início, esclareço que, embora na ADC nº 30, o pedido formulado seja de declaração de constitucionalidade da lei complementar nº 135, em consonância com o voto do eminente relator e com os debates ocorridos neste plenário nas assentadas anteriores, estou conhecendo parcialmente da ADC nº 30, restringindo-me à análise da constitucionalidade das hipóteses de ineligibilidade introduzidas pela lei complementar nº 135 ao artigo 1º, inciso 1, da lei complementar nº 64, de 90. Isso é só uma parte. Em outro trecho que vamos rever agora, o ministro divergiu dos votos anteriores, inclusive do relator, entendendo pela inconstitucionalidade em parte da lei, especificamente em respeito ao princípio da presunção de inocência. Para ele, só pode ser considerado ineligível o cidadão que tiver condenação transitada em julgado, quando não cabe mais recurso. Vamos rever mais um trecho do voto vista e depois voltamos. Salta-me aos olhos o fato de que essa previsão confere aos juízes o poder de determinar por critérios, a meu ver, por demais subjetivos, quem continua ou sai da disputa eleitoral, que é o juízo cautelar. Decide cautelarmente quem sai ou não da disputa judicial, não sendo justiça eleitoral. Relega-se por completo a prevenência constitucional de que as hipóteses de ineligibilidade recaem sobre situações objetivas, de forma a evitar critérios subjetivos e não exonômicos, que possam burlar, inclusive, a lisura do pleito eleitoral. Há aqui a quebra da previsibilidade das condições subjetivo-políticas dos candidatos, deixando-se espaço para casuísmos, surpresas, imprevisibilidades e violações da simetria constitucional dos postulentes a cargos eletivos. Por essas razões, forem ministros com as devidas ganhas do que entendem de forma diversa, especialmente o eminente relator, o eminente voto do ministro Joaquim Barbosa, não vota para a declaração de inconstitucionalidade das expressões, entre aspas, ou proferida por órgão colegiado, contidas nas alíneas D, E, H e L do artigo 1º, bem como das expressões ou proferida por órgão colegiado da justiça eleitoral, contidas nas alíneas J e P do artigo 1º, por violação ou postulado da presunção da inocência. Resta ainda, configurada por consequência, a inconstitucionalidade na íntegra do artigo 26C, seja por arrastamento diante da inocuidade surgida com a invalidação da ineligibilidade por julgamento colegiado sem trânsito, seja diretamente por igual ofensa ao princípio da presunção de inocência e aos demais postulados antes citados. Vários pontos são analisados e julgados pelo ministro. Vamos a mais um bom dia no fim do voto, talvez o mais significativo em debate. Em relação à retroatividade da lei, o ministro disse entender que é possível aplicar a ela os fatos ocorridos anteriores à edição da norma. Entendo eu que a parte final da linha de hora em discussão ao determinar a aplicação do inciso 2 do 71 da Constituição aos mandatários, incluem-se aqui por óbvio o chefe do Poder Executivo, quando atuarem na condição de ordenadores de despesa e, portanto, subtraindo o julgamento político pelo poder legislativo previsto no inciso 1 do 71 da Carta, o que me afigura inconstitucional. Por essa razão, entendo que deva ser conferida a interpretação conforme a parte final da linha G. Ora, em discussão, para esclarecer que os chefes do Poder Executivo, ainda quando atuam como ordenadores de despesas, submetem-se aos termos do inciso 1 do artigo 71 da Carta Federal. Mas como a primeira parte da sessão plenária da quarta-feira, na segunda parte, continuando o julgamento, a ministra Rosa Weber concluiu o voto pela total constitucionalidade da lei da ficha limpa, destacando a validade da lei para eleições futuras, que isso não se constitui, e é, portanto, em uma sanção. Vamos rever o final do voto. Eu reafirmo que a imedibilidade não é sanção, que está sendo aplicada retroativamente a fatos pretentos, ela vale para as eleições futuras, e eu afirmo mais uma vez que a imedibilidade é condição que deve ser verificada por ocasião de cada pleito eleitoral, segundo a lei da época. E penso que não há, nesse contexto, o direito adquirido, a elegibilidade, e que as hipóteses de elegibilidade introduzidas pela Lei Complementar 135, não estão sendo aplicadas retroativamente às eleições pretéritas. Faço aqui umas cogitações que eu vou deixar de lado, em benefício do tempo. Digo que a censura a leis retroativas é uma das conquistas do Estado de direito, e busca impedir ou dificultar a edição de leis arbitrárias ou casuísticas, fortalecendo a previsibilidade da lei, ainda o caráter geral igual a desta. E eu não consigo, data máxima, nem identificar na Lei Complementar 135, qualquer conteúdo afrontoso a esses objetivos. Essas ineligibilidades, nela consagradas, do meu ponto de vista, tem caráter geral e aplicam-se a todos e para o futuro, apenas para as próximas eleições. Enfiro, que não há possibilidade de retração, não é? O ministro Fouca se examinou de forma brilhante, vou me eximir de fazer outras considerações. E nesse extremo, senhor presidente, encerrando, eu julgo procedentes às ações declaratórias de constitucionalidade 29, e 30, sendo a 30, nos limites em que foi conhecido, nos termos do voto do relator, e julgo um precedente à ação direta de inconstitucionalidade 4578. É como voto. Última a votar, na sessão primária da quarta-feira, a ministra Carmen Lúcia defendeu a constitucionalidade da lei da ficha limpa. Eu acho que essa lei veio exatamente igualar àqueles que apresentam à sociedade condições ético-morais objetivamente comprovadas, que identificam aqueles que estiverem em cada qual das situações. Estou citando o voto, inclusive, do ministro Néria da Silveira, em várias ocasiões, fazendo referência a esse tipo de situação, qual é a extensão dessas leis políticas, e, afinal, Sr. Presidente, quando se tratou da questão da raziabilidade, não da proporcionalidade, a meu ver, eu continuo entendendo que esta lei, tal como afirmada pelo ministro relator, como eu disse, cujo voto eu acompanho, e vou fazer a juntada da íntegra do meu, exatamente no sentido de dar cumprimento à Constituição, segundo que foi estabelecido pelo legislador, que, a meu ver, recebe a feita o ponto exatamente de restrição quanto à linha E do inciso 1 do artigo 1º, da lei de cumprimento à 135, considero perfeitamente funcionante e harmoniosa com a Constituição, razão pela qual eu também julgo, procedente ação direta da constitucionalidade, e procedente parcialmente, as ações declaratórias número 29 e 30. E faço a juntada do meu voto, Presidente. O Sr. Jornalento continuou na sessão plenária da quinta-feira, inclusive com uma ligeira modificação no voto da ministra Carmen Lúcia. É o que nós vamos ver no próximo bloco de plenárias, logo depois do intervalo.